E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, como vocês já estão sabendo, né? Temos uma loja. Criei uma loja, meu Deus, tem uma loja. Surreal falar isso pra vocês. E eu tô gravando esse vídeo aqui antes da loja ser lançada. Ela, por enquanto, só tá no papel. Por quê? Porque eu não quis lançar esse vídeo aqui antes. Deu a anunciar a loja, sabe? Eu quis logo trazer a notícia de pá! Criei uma loja. E aí, esses vídeos aqui eu tô gravando antes da loja ser realmente anunciada. E eu não quis mostrar esse processo antes, gente. Porque eu sou muito daquele tipo de pessoa que tem algumas coisas que eu prefiro não contar pra quase ninguém, entendeu? Porque eu só prefiro contar quanto o negócio já tá feito, tá realizado, pá! Loja inaugurada. Deu pra entender? E esse foi um caso, era um sonho, né? Sempre foi um sonho ter uma loja. E eu tô botando agora em prática e tô muito animada. E pensei, poxa, por que eu não filmo, né? Esse processo pro pessoal, porque chegar com a loja pronta é muito fácil. Mas o processo, desde a ideia até o momento real da inauguração, é outra história, né? E também quero mostrar durante o processo da loja, montagem de pedidas. Se Deus quiser, a gente vai ter pedidos. Ai, gente. Enfim, eu quero compartilhar tudo com vocês. Inclusive os medos, as inseguranças. Porque, ser muito sincera, gente. Dá muito medo, sabe? De não dar certo. De, tipo assim, tu investir um dinheirão e pá! Não ter retorno. Porque no meu caso, eu tô investindo um dinheiro bem alto. Mas em nome de Jesus, vai ser muito legal ter essa lojinha. Vai dar certo. Vamos deixar muitas pessoas muito lindas com os pijamas da lojinha. E, enfim, quero mostrar esse processo pra vocês, sabe? De buscar fornecedores. Escolher qual embalagem que a gente vai mandar o pedido. E tudo mais. Então é isso. Então, se você já gostou do tempo desse vídeo, já deixa o like. Já se inscreva aqui também no canal. Porque eu vou tentar mostrar todo por trás das câmeras da nossa lojinha. Siga lá no Instagram, vai aparecer aí na tela. Me siga no Instagram também. Também vai aparecer aí na tela. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tem nada criado ainda. Não tenho a loja criada no Instagram. Não tenho na Shopee, porque eu quero botar na Shopee, né? Pra vocês conseguirem ter frete grátis. Ou um bom desconto no frete. E eu vou explicar tudo isso, gente. Tudo isso. Mas vamos lá. Temos pelo menos uma coisa. Temos já o nome. Que o nome é Closet da Rai Oliveira. Por quê, gente? Porque eu não queria botar só Closet da Rai. Que já tem. Pensei, cara, Closet da Rai Oliveira. Porque eu também quero que tenha um ênfase no Oliveira. Pelo significado do Oliveira na Bíblia, sabe? Vai aparecer aí na tela o significado do Oliveira na Bíblia. Viram? Então, pra mim é muito importante dar uma frisada, sabe? No Oliveira e no seu significado. Então, por isso que eu quis que o nome fosse Closet da Rai Oliveira. Mas Closet não tem várias roupas? Sim, tem. Mas se vocês virem real meu Closet, vocês vão falar que esse nome realmente é minha cara. Porque o meu Closet... Porque eu não tenho Closet, né? Tenho um guarda-roupa. Mas assim, meu guarda-roupa tem muito pijaminha. Eu amo pijama. Eu sempre amei essas coisas. Tem pantufa, tem... Ai! Essas coisas me deixam feliz, sabe? Eu adoro ficar assim dentro de casa. E eu vou contar pra vocês agora como que foi a ideia, né? Foi muito engraçado, gente. Tava eu e meu marido. Foi o quê? Hoje é dia 25 de maio que eu tô gravando... 25 de maio? 25 de abril que eu tô gravando aqui essa introdução. E acho que foi, cara. Foi final de semana passado, gente. Foi muito rápido. Foi no dia, acho que, 18 de abril. Dia 17 de abril. Acho que foi dia 17 de abril. No sábado, eu acho. A gente foi no McDonald's, né? Amo. Aí a gente tava conversando, então a gente tava discutindo alguns planos, projetos que a gente tem. E aí eu falei, cara, meu sonho, né? Fazer uma lojinha. Ter uma lojinha minha. Mas eu não sei do quê. Eu não quero só vender roupa porque eu não sou uma pessoa muito de moda, sabe? Tipo assim, ah, de look do dia e tal. Apesar de eu achar lindo. Queria muito ser um pouquinho mais assim nesse estilo. Só que eu não sou. Então eu pensei, como é que eu vou vender uma coisa que eu mesma não sei combinar muito as roupas. Então não faz muita minha cara. Apesar de eu adorar, eu sou muito leiga nesse assunto. Eu pensei, poxa, mas o quê? O que eu falaria? Porque eu não queria só abrir uma loja pra nossa ganhar dinheiro. Não, eu queria abrir alguma coisa pra realmente realizar esse sonho e ser algo bem a minha cara, sabe? Gente, na hora, eu pensando assim, eu olhei pro meu marido e falei, cara, pijama. Uma loja de pijama, de meias, de as coisas que você pode ficar confortável dentro da sua casa. E ainda assim, lindo, linda, sabe? E ainda assim estar linda dentro de casa. Então na hora, gente, sério, meu coração ficou tão quentinho em ter finalmente encontrado um nicho perfeito pra minha loja. Não sei se um dia isso vai se expandir, se um dia a gente vai ser de roupa também. Mas eu tô pensando aqui no agora. E, gente, eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz com essa ideia da loja. Eu botei nas mãos de Deus, entendeu? Eu orei, entreguei tudo isso nas mãos deles. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Mas é aquilo, né, gente? A gente só vai saber tentando. Só saber arriscando. E em uma semana eu já... Em uma semana não, no mesmo dia, gente. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Ia montar essa loja e eu comecei a pesquisar. Fornecedores, tudo, 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 tudo. E já passaram-se uma semana e eu já vi algumas coisas. Depois eu atualizo vocês, né? Porque eu tive essa ideia de gravar isso aqui só agora. Uma semana depois, mas eu vou atualizando o que eu já vi durante essa semana. E aí, vou entrar em contato com fornecedores. Enfim, gente, tô muito, muito, muito animada. E se Deus quiser, essa lojinha sai em maio. Eu não sei, gente. Em maio, né? Maio eu acho que tá muito em cima. Mas tá nas mãos de Deus. Mas então é isso. Vamos lá e continue acompanhando que eu vou mostrar todo esse processo antes da abertura oficial da lojinha. Gente, hoje é dia 23 de maio de 2021. E vou fazer agora os pedidos da nossa loja. Meu Deus, gente. Deus é mais, cara. Gente, o investimento financeiro tá sendo tão alto. Tão alto, por favor. Compre um pijaminha, entendeu? Vocês que estão me assistindo, vocês já viram a loja, né? Porque já saiu. Mas aqui, nesta presente data, eu estou ainda pedindo os produtos que eu escolhi. A loja ainda nem foi criada. Mas é isso aí. Eu espero que vocês já estejam gostando da loja. Então vamos lá. Gente, vamos lá então continuar, né? Fazendo os pedidos. Só nessa loja que eu vou pedir aqui agora, foram... Deu uns 5 reais. Ô, gente. Olha os pijaminhos. São tão fofinhos. Ó, vamos lá então. Tá nervoso, né, amor? Muito. Uh! Não, é que é sério, pô. É um investimento, né? Ai, agora tem a minha lojinha. Tô tremendo. É um investimento, assim, financeiro, né, gente? Tudo que a gente vai fazer é investimento financeiro, tem que fazer. E insônio também, né? Eu sempre quis ter uma lojinha. Pronto, mandei pra essa empresa aqui, mandei pra outra. Agora falta só mais... Falta só mais uma. Oi, gente. Meu Deus. Olha só como é que eu tô... Gente, aqui tá bem frio. Mas agora acho que eu tô começando a ficar com calor. Enfim, gente, acabei de fazer a logo. Acho que eu finalizei a logo, eu não sei. Ainda tô com algumas dúvidas e alguns detalhes. Mas fiz o cartão de agradecimento. E eu amei. Vou mostrar pra vocês primeiro o cartão de agradecimento. Ó, gente, é dia 25 do 4. São 10h40. Olha aqui, me digam o que vocês acham. Que coisinha fofa, gente. Que ficou o cartãozinho de agradecimento. Muito sincero. Sério, eu escrevi isso aqui, tipo assim. Sonhando com o meu primeiro cliente. Ó, obrigada pela sua compra e por fazer parte desse... Ah, não, peraí, que esse aqui tava errado. Eu corrigi, peraí, peraí, peraí. Aí, gente, olha só. Eu fiz no Canva. Vou abrir aqui o atualizado, que tinha algumas coisas erradas. Obrigada pela sua compra e por fazer parte desse sonho. Agradeço a Deus por ter você como cliente. Não se esqueça de registrar esse momento e nos marcar nas redes sociais. Será um prazer ver e compartilhar. Aí eu deixei aqui, ó, o Instagram pra casa pessoa, sei lá. Compre no site e ainda não siga o Instagram. Porque, gente, de verdade, quem for comprar, por favor, marca lá no Instagram. Que eu vou ver, vou compartilhar. Porque isso ajuda muito, sabe? Outras pessoas verem a qualidade do produto e quererem comprar também, né? E, por último, claro, claro, claro que eu tinha que deixar esse versículo aqui que eu tanto amo e que, com certeza, vai tocar muitas pessoas, sabe? Eu não boto o versículo à toa, gente. Eu boto porque eu creio que a sementinha é essa aqui, ó. A gente lança um versículo e isso pode mudar a vida de uma pessoa, sabe? Às vezes ela tá num dia ruim e ler isso aqui é revigorante. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse vai ser o cartão de agradecimento. Vou ter agora que procurar uma gráfica pra imprimir. Ai, gente, fiquei tão apaixonada, poxa. Agora eu vou mostrar pra vocês a logo. Gente, essa, até o momento, é a logo. Vocês viram aqui, né? Folha de oliveira. É um raminho de oliveira. Inclusive, tem até no... Aqui, ó, raminho de oliveira, raminho de oliveira. Eu quero que a cor seja essa. Roxo com amarelinho, porque eu amo o oliveira, como eu expliquei. Queria que se destacasse, porque tem todo o significado bíblico e pra mim isso é muito importante. Closet da Rai Oliveira. E nessas cores, gente, eu achei tão linda. Eu fiz tudo no Canva, eu mesma que fiz. E eu gostei, viu, pessoal? Vocês gostaram? Vamos abrir os dois aqui do lado pra gente analisar juntos. Aqui, ó, gente, os dois. Eu mereço seu like? Se eu merecer seu like, você deixa aí nos comentários. Se você deixa aí nos comentários, você deixa o seu like. Também deixa nos comentários o que vocês acharam, gente. Eu, de verdade, quero saber a opinião de vocês. E é isso aí. Agora, por hoje, é só. Amanhã eu vejo mais coisas da lojinha. Tenho que procurar uma gráfica pra imprimir isso. Oi, gente, tudo bem? Agora eu vou cortar aqui algumas coisas que eu vou fazer. Sopa de ervilha. E aí eu quero contar pra vocês como é que tá esse processo da loja. Bom, gente, então. Hoje é dia 26 de abril. E entrei em contato, né? Novamente com alguns fornecedores. Quer dizer, eu entrei em contato. Foi na sexta, mas eles continuaram me respondendo hoje, né? Porque hoje que é a segunda. Bom, gente, então. Aí, né, continuei conversando hoje com alguns fornecedores. E, gente, fechei várias coisas, né? Várias mercadorias. E paguei. Meu Deus, gente, paguei. Esse momento de pagar, quando você paga o negócio, é que tu vê que o negócio realmente é real, entendeu? E agora eu tô super ansiosa pras coisas chegarem. Quando chegarem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E, meu Deus, eu só... Eu fiquei gravando e fico pensando. Cara, tomara que minha loja esteja vendendo. Mas tô tão empolgada, gente. Tão empolgada. Aí, é isso. Eu só queria atualizar vocês mesmos de que eu já tô comprando as peças mesmo. E amanhã eu vou finalizar as coisas da embalagem. Porque eu quero o mais rápido possível. Assim que as coisas chegarem, eu já quero já ir meio que publicando, né? No site, pra conseguir lançar o mais rápido possível pra vocês a loja. Ai, tô vendo uns brindes muito legais. Porque eu quero mandar brindes, né? Eu não vou conseguir mandar nada muito elaborado, né, gente? Porque vamos acabar de criar a loja. Mas... Já quero mandar brindes. Porque eu sou uma pessoa que é uma brinde. Tô nada mais justa que na minha lojinha ter um brindezinho. Por mais simples que seja. Eu espero muito que vocês gostem. que vocês adquiram algum produtinho da loja. Ai, Deus. Deus é mais. Bom, então é isso. Deixa eu terminar aqui de cortar os baconzitos. Que essa... Essa sopa de ervilha acho que vai ficar gostosa. Até mais. Gente, olha o que chegou, amor. Nem te mostrei. Olha o que chegou. Coisinhas da loja. Vou abrir. Vamos abrir. Gente, essas são as primeiras encomendas da loja. Quer dizer, não foram as primeiras, né? Eu acho que essa aqui não é da empresa que eu fechei primeiro. Mas chegou. Então vamos abrir. Ó, amor. Esse momento é único, hein? Aqui, veio nisso aqui, ó. Tá bonitinho, ó. Ó, cuidadoso. Olha ele, fica achado. Não, ele é muito chato. Ele tá ansioso com a mamãe também. Ah, bonitinho. Botaram até meu nome aqui pra identificar. Tá emocionada, cara. Olha, amor. Meu Deus, cara. Espero que dê certo. Em nome de Jesus. Vamos abrir. Pra mostrar pro pessoal. Ah, não! Se vocês quiserem ver, é só vocês irem lá na loja. Vou deixar o link aqui na descrição. Gente, tô muito feliz. Tô muito feliz. Agora eu vou abrir cada uma. Pra dar aquele confere, né? Ver se tá tudo direitinho. Ver se não tem nada rasgado. Assim, porque eu quero analisar tudo antes, né? Pra não ter que enviar pra pessoa. E... Puf, tá rasgado. E me devolver. Não, então... O que tiver ruim. Se tiver alguma coisa ruim, eu já vou mandar de volta pra eles. Ou nem vou mandar de volta. Mas vou avisar. Não vou botar pra venda, né? Óbvio. Ai, gente. Tô muito feliz. E aí, é isso. Quando aparecerem... Quando forem chegando as outras, eu vou mostrando pra vocês. Ai, gente. Comprei da lojinha. Tô muito feliz. Gente. Ainda tô no mesmo dia, né? Na mesma noite que as coisas chegaram. Só avisando pra vocês, né? Que vocês tão aí no vlog. Talvez eu apareça do nada gravando e vocês não saibam qual é o dia. Hoje é dia 30, tá? 30 de abril. E olha só o que eu tô fazendo. Mais arte. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Essa arte aqui vai ser pra botar o brindezinho. Que eu quero dar brindezinho, né? Pra as pessoas que forem comprar. Aí eu vou botar o brindezinho aqui. Já já vocês vão ver. E acabei de fazer. Não ficou lindo, gente? Ó. Botei aqui o nosso logo aqui embaixo. Muito fofo, né? Gente, viemos comprar um espelho. Pra loja. Porque eu estava sem espelho, né? Pra experimentar os pijamas. Aí o meu marido, que eu tanto amo, tá trazendo. Olha aí, gente. O espelho. Que massa. Agora temos um espelho pra gente tirar umas fotos aqui com os pijamas. O espelho foi caro. Foi 280 reais. Ai, gente. Estou investindo um dinheiro grande nessa loja. Mas eu creio que valerá a pena. A gente vai atualizar vocês, né? Vocês viram? Compramos o espelho hoje. Sim, gente. Já estou já diferente. Eu estava com o cabelo enrolado. Já estou com o cabelo alisado. Então, gente. Estou muito animada. Olha só o que chegou. Estava gravando o vídeo de comprimento da Shopee agora. Aí eu fui abrir esse aqui. Quando eu vi o que que era. Eu falei. Não, não posso mostrar pro pessoal agora no vídeo de comprimento. Que eu ainda não sei se ele já sabe da loja. Sabe que isso aqui, gente. Isso aqui é o papel seda. Que eu comprei, né? Pra botar as coisas dentro. E foi lilásinho, né? Claro. Pra combinar com a cor da loja. E, gente. Estou tão animada. E tem uma coisa. Outra coisa pra mostrar pra vocês. Gente, estava conversando com a minha amiga hoje. Falei, amiga. Eu estou muito ansiosa, sabe? Porque as coisas estão chegando. E é sinal que ela está perto da loja sair. E dá um nervoso, sabe? Sei lá. Tipo. É uma loja, gente. Eu nunca abri uma loja, não. Ih, peraí. Você quer o microfonezinho? Peraí, rapidinho. Olha só o que que chegou, gente. Ai, Dobby. Quase que eu caí. Peraí. Sabe o que que é isso aqui? É isso mesmo. Mais pijamas. Agora só falta a mercadoria de um fornecedor chegar. Pra gente já ter todas as mercadorias, né? Mas ainda faltam as papelarias. Então, enquanto as papelarias não estiverem aqui. Eu não posso, tipo, anunciar a loja. Sim, tem a papelaria ainda aqui, né? Mas eu estou chocada. Cara, isso está se tornando muito real, gente. Nossa, cara. Que Deus abençoe muito. Espero que vocês já estejam gostando da loja, né? Que acabei de ver que chegou mais uma coisa. Olha só. Esses sacos aqui é onde eu vou mandar os pijamas. Ó. Pois o tamanho dele é bom, hein? Ai, eu comprei uns outros. Que são umas que vão ser bem piquetuchos. Enfim. Ó. Eu quis comprar, gente, saco. Porque caixa é muito cara, sabe? Eu não tenho condições agora de entregar as coisas nas caixas. Então, por isso que eu estou optando pelo saquinho. Comprei o branco. Porque eu acho o branco muito bonitinho. E é isso, gente. Meu Deus. Cara, minha ficha não está caindo. Socorro! Gente, atualizar vocês. Minha irmã está aqui, né? Aí, ela está fazendo agora uma planilha ali. De estoques. Das peças, gente. Agora, só... É muita peça. Ela está me ajudando a organizar essas coisas. Porque eu não sou boa nessas coisas. Minha irmã é computadora. Ela sabe administrar, fazer essas paradas. Contar e tal. E ela está me ajudando. Porque eu sou muito ruim nisso. E é isso. Vamos lá. Estou já na base do desespero aqui. Aí, a gente aqui organizamos os negócios. Minha irmã é maravilhosa. Oi, gente. Hoje é dia 12 de maio. E eu estou aqui agora vendo as planilhas aqui. Acabei de fazer uma planilha do valor investido na loja até agora. Deu um valor altinho. E, gente, minha irmã me ajudou tanto, 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 tanto nesses dias que a gente estava aqui. Ela me ajudou a organizar todas as peças. Cada modelo em sacos. Ela fez a planilha para mim de estoque. Então, assim, ficou perfeito. Ela me ajudou a beça. Ela vai me ajudar nesse período da loja. Nessa parte administrativa. E de contar, né? Contabilizar as coisas e tal. E assim, gente. Eu passei por uns momentos um pouquinho complicados, sabe? Esses dias. Fiquei bem desanimada com essa ideia da loja. Porque, gente, dá muito trabalho, sabe? Tu vai vendo um monte de coisa vai surgindo. O gasto só aumenta. E você começa a pensar, meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo. Caraca, como é que eu não pensei nisso antes de inventar? De criar essa loja. Então, você começa com esses pensamentos, sabe? Eu estava muito assim. Até fiquei, caraca, o que eu estou fazendo? Por que eu inventei? Sabe esses questionamentos? Mas, graças a Deus, eu já acordei melhor. E, Brasil, já comprei as coisas. Agora vamos botar a cara e vamos fazer essa loja, entendeu? É porque, gente, a gente acha que, sei lá, é só... Eu achei que era só comprar as coisas e começar a vender. Não, é muita coisa por trás. Muitos detalhes. Então, tudo isso, tu fica tipo assim, meu Deus do céu. Mas eu creio que Deus vai me capacitar, vai me sustentar. E essa loja vai ser uma benção. E eu estou muito animada em compartilhá-la com vocês. Mas temos que esperar um pouquinho. Um pouquinho ainda. Eu vou hoje cadastrar algumas coisas na plataforma, né? Que eu vou fazer na plataforma da Shopee. Aí hoje eu vou cadastrar alguns pijamas e tals. E estou animada. Falta muito pouco, cara. Acho que semana que vem... Talvez semana que vem a gente já consiga estrear a loja. Estou nem acreditando. Bom, gente. Vamos lá, então. Vou passar aqui algumas peças que eu vou precisar fotografar. Para postá-las no site. Eu estou fingindo costume, mas eu estou. É muito empolgada, entendeu? Eu até agora não estou acreditando que eu vou ter uma loja. Meu Deus, de jeito que está chovendo. Está uma delícia. Então, está uma delícia fazer tudo isso nesse tempinho. Não sei se dá para ver. Mas está chovendo, gente. E o tempo está muito gostoso. Cheguei! Olha o pijama! Acabei, né? Pela primeira vez. Nossa, esse espelho está precisando dar uma limpada. Pela primeira vez estão botando aqui, né? Um pijama para vocês verem. E olha que perfeição esse aqui. É um pijama longo. Esse aqui que eu estou usando é o P. Está vendo? Eu tenho R$1,73 e nesse caso aqui eu botei o P. Ele não fica tão largão, ó. Mas se você quiser um pouquinho mais largo, é só você pedir o M dele. Mas muito confortável, gente. Nossa! E achei que ficou lindo, 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 lindo. O que vocês acharam? Esse aqui eu acho que eu já posso intitular como o meu preferido. Gente, beleza. Agora vamos tirar algumas fotos. Mas para tirar eu vou ter que passar algumas peças. Bora lá então. Tchau. Pronto, gente. Usei. E aí ele vai ficar ali esperando pra eu passar em outro babydoll. E aqui está, eu montei esse cenário aqui. Vai ficar mó bonitinha a foto. Tem que ajeitar aqui agora. Mas fica muito bonitinha. Vai aparecer aí na tela como é que a foto fica. Então, vamos lá. Vamos continuar a fotografar tudo aqui. Aí isso eu não vou poder filmar, porque eu filmaria com o celular e tô gravando. E a foto eu ia tirar com o celular. Então, não vou poder gravar o momento da fotografia das coisas. Olha como está o estado da pessoa. Gente, isso aqui dá muito trabalho. Tu acha que as fotos lá surgem é fácil? Acho que as fotinho prontas são fáceis não. Tá dando trabalhinho, viu? Mas é isso aí. Foco. Foco. Gente, agora peguei a minha placa, porque eu vou fotografar aquele pijama ali super lindo de YouTube. Aí fui pegar mais algumas coisas, ó. Que servem legal pra esse fundo aqui da foto. E, gente, dá muito trabalho. Eu tô há uma hora e fotografei apenas quatro pijamas. Porque tem que passar e tal. Então é só chegar e fotografar. Gente, eu achei que ficou maravilhoso. Não ficou muito legal? E olha só a qualidade, gente. A qualidade é boa, viu? Nossa, cara. Dá vontade de pegar todos pra mim. Sem brincadeira. Gente, então. Ó. Tudo terminou assim. Vou deixar tudo nesses lugares. Não vou tirar. Porque eu já fiquei duas horas só fotografando e eu estou exausta, com fome. Nem almocei hoje, meu Deus. Agora eu vou fazer a janta e aí depois eu termino isso aqui, gente. Isso aqui dá muito trabalho. Eu tô há duas horas e acho que eu devo ter fotografado umas sete peças no máximo. Oi, gente. Hoje é dia 13. Tô assistindo o culto ali. E passando. Ontem não deu pra terminar tudo, mas... Hoje eu também não vou terminar, mas vou dar continuidade aqui. Gente, olha só. Em cada... Ai, tô cansada. Em cada cenário de vídeo, eu gosto... De vídeo não, de foto. Ai, peraí. Deixa eu tirar esse amassado aqui. Não tá amassado, né? Porque eu acabei de passar. Mas às vezes ficam uns bolinhos assim. Aí na foto não fica legal. Ó. Eu gosto de botar algo que tem a ver com o pijama. Acho que fica muito fofo assim. Gente, eu começo esse vídeo rindo porque Jesus é muito trabalhoso, gente. Tipo assim, em uma hora eu devo conseguir tirar umas três fotos. Porque é pega a roupa, passa a roupa, aí arruma todo o chão, tira a foto, edita a foto. Porque eu tô tirando a foto e editando pra ver se a foto realmente ficou boa. Eu edito pra não fugir da cor original, entendeu? Enfim. É... Aí, olha só a bagunça aqui agora. Tudo uma bagunça. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou me arrumar porque eu tenho vídeo pra gravar pro canal. Então, por hoje, acho que é só da loja. Amanhã eu vou tentar começar a cadastrar as coisas no site. Oi, gente. Dá oi. Gente, hoje é dia 14. O que foi? Fica beijando mamãe, o que foi? Hoje é dia 14 de maio. E eu vou começar a pesar as coisas pra cadastrar na loja. Meu Deus, gente. Tá mais perto do que eu imaginava. Mas ainda não tem uma data certa pra sair. Mas tá nas mãos de Deus. Eu tenho orado muito pro lançamento dessa loja, sabe? Gente, ainda tô sem acreditar. Mas vamos lá que a gente tem muito trabalho por hoje. O único que não vai trabalhar. Que vida boa! E pra começar, né, gente, a botar as coisas no site, eu tenho que medir o tamanho certinho e tal. Já tudo, a largura, a profundidade. E pesar. Tudo isso aqui é importante pra botar no site. Então, vamos lá. Também, ó. Cadastrei esses. Agora, vamos para os próximos. Oi, gente. Ainda estamos no dia 14 de maio. Agora eu vou passar mais algumas roupinhas pra tirar mais fotos. Olha esse pijaminha aqui, gente. Da Mulher Maravilha. Coisa mais fofa da vida. Amei. Bora lá, então? Voltar a passar os trem todos. O ruim, gente, desse negócio de ficar passando e tal, mas é que eu tenho muito problema de coluna, né? E, gente, minha coluna dói muito, 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 muito. Meu Deus, tô... ansiosa. Falta muito pouco, gente, pra só olha isso aí. Tô nem acreditando. Boteu uma loja. Gente, tentei tirar umas fotos aqui, né, com pijama. Ficou um desastre. E, às vezes, eu não sirvo pra modelar. Será que eu vou precisar contratar modelos? Porque eu realmente não sou boa pra tirar essa foto. E, às vezes, a escolha! Ficou. 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 Caraca, que ideia boa Eu não tinha pensado nisso Olha, gente Quem veio me ajudar Finalmente Ele tá fazendo minha janta aí Porque tô aqui fazendo esses troços Gente, são meia-noite e 18 agora Mas graças a Deus finalizei Tirei foto Eu tô muito cansada De quase todos os pijamas Deve ter faltado uns quatro Mas aí é de outro fornecedor Então, assim, o que eu tinha pra fazer hoje Eu realmente fiz Então zerei esses pijamas aqui Tá uma bagunça aqui agora O Robert também me ajudou, né Agora no finalzinho Foi muito bom ele passando E eu arrumando aqui, tirando as fotos Então isso me ajudou muito Agora eu vou dormir, né Eu acho que eu falei, né Que são meia-noite pouca Agora eu vou tomar um banho Vou dormir, gente Tô falando baixo porque eu estou sem forças E minha coluna tá explodindo Um grande beijo e até mais Gente, olha só o que que chegou O cartãozinho que vai Na compra de cada pessoa Mas veio com uma falha aqui de impressão Então eu não vou mais Mandar fazer no lugar que eu fiz Ó, porque veio com problema de impressão Aí eu fiquei chateada Mas tá bom, tá bom Né, tá uma graça Ai, meu Deus Oi, gente Tô com pijama Cara, esse pijama aqui Eu sou muito fã dele Olha como ele é fofinho É, baixei minha cabeça aqui Me arrumei a cama Vou tirar algumas fotos Ali Vai ser, né Que eu pretendo que seja a foto Que eu vou lançar Pessoal lá no Instagram da loja Então eu tô animada pra essa foto Oi, gente Hoje é dia 18 de maio E eu tive uma notícia Que me deixou muito chateada Cês sabem, né Eu tô hospedando as minhas peças Tudo na Shopee Gente, antes a comissão Que o vendedor precisava pagar Pra Shopee, né Porque cada venda Não vai tudo pro bolso do vendedor Vai uma partezinha pra Shopee Antes tava indo 5% pra Shopee Show É um dinheiro? É um dinheiro Mas ok Agora vai ser 18% Ou seja 18% Nossa, isso me deixou tão chateada Porque Consequentemente os valores vão aumentar Da Shopee toda E até das minhas peças Porque agora eu tenho que contar Com esses 18% Que eu ainda não tava contando Gente Isso me deixou tão chateada Tô chateada Que eu falei assim Cara, será que eu começo mesmo essa loja? Ai, começa a bater a bad, né As pessoas não vão comprar As pessoas não vão querer pagar mais caro Enfim, gente Deus é mais, sabe Isso me desanimou pra caramba Mas as peças estão aqui Então eu vou ter que começar Oi, gente Vou contar uma coisa pra vocês Hoje é dia 20 de maio 20? 20 de maio E eu vou lançar a loja dia 22 de maio Decidi lançar essa loja 20 de maio Ai, tá toda acabada Peraí, né Que isso Olha a cara da empreendedora Enfim Decidi Vou lançar a loja dia 22 de maio Tô animada? Tô só em oração, gente A casa tá uma bagunça Não vou nem mostrar Tô até vergonha Porque, né Só na correria pra lançar a loja Ai, acabei de dar uma atualizada no site Esqueci de lançar pijamas Tirar foto de pijamas Então, por isso que eu quis dar essa atualizada Pra ver o que que tava faltando Mais caixas Chegou com mais pijamas Esses pijamas eu vou lançar um pouquinho mais depois Porque senão a loja não vai ser lançada nunca, né Se eu esperar tá tudo 100% pronto Não dá Quero mostrar pra vocês Algumas coisas que chegaram Vocês já viram aí, né Que chegou a... O folhetinho, né O cartão A folhinha de agradecimento Agora eu vou mostrar Ai, meu Deus Que bagunça Peraí Vou botar assim Não tá aparecendo tanta bagunça ali atrás Olha o que chegou, gente O adesivo Olha como ele é lindo A arte também Vocês se lembram, né Não sei se eu mostrei Acho que eu mostrei Eu que fiz a arte também Ó, isso aqui é a folha de oliveira Um raminho, né De oliveira Tem tanto significado isso, gente É um significado bíblico, sabia? Agora eu vou mostrar pra vocês Olha o que que chegou também, gente A nossa etiqueta Tudo isso aqui Eu que fiz, né Ai, Jesus Que emoção, ó Etiqueta Adesivo Ai, cara Tô tão feliz Gente Olha aí Acabou de chegar Mais uma coisa Chegou ontem Acabou não Chegou ontem É, então Não gostei Ah, não Que sujeira Falar mal Ela vai falar Veio manchado Com os negocinhos brancos Mas não Veio só sujo Ah, então tá top Peraí Ah, perfeito Perfeito, gente Olha que lindo Isso aqui eu mandei fazer Como cartão de visita Porque saia muito mais barato Se eu tivesse feito Tag de mimo Sério, gente A pessoa lá inventa Que a tag de mimo Cobra caríssimo Mandei, né Fiz a arte Mandei fazer tudo Como se fosse cartão Ai Cartão de visita E olha só Como ficou lindo Ai veio muito Muito Espero que eu tenha Muitos mimos Pra dar mesmo Nisso aqui Muito fofo, né Ai eu vou botar O brinquinho aqui Quando eu fizer Eu mostro pra vocês Ah, não Se bem que isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Quando eu estiver Embalando os pedidos Que não vai sair Nesse vlog aqui, né Que esse vlog aqui É antes da loja sair Então assim que a loja Tiver estreada Eu faço outro vlog Montando os pedidos Pra vocês verem Botando etiqueta Tudo Galera Olha só os pedidos Que chegaram Muita coisa incrível Que vai estar lá Na lojinha Aqueles que eu falei Que chegaram Só que eu ainda Não tinha aberto Nem tá na loja ainda Na presente data Não está na loja ainda Caraca Essa coisa linda Gente E o site da loja Tá basicamente assim Por enquanto Ainda falta botar Algumas informações Tal De decorar um pouquinho mais Mas cara Olha como as fotos Ficaram lindas Valeu tanto a pena Gente Vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês verem o site Verem tudo Tô tão animada Nossa Nem acredito Que a gente tá quase lá Aí é isso Por hoje É só Amanhã Vou dar uma faxininha aqui Porque como eu vou lançar A loja depois da manhã Quero que as coisas Estejam todas organizadinhas Aqui em casa Entendeu? O quarto que é a loja Tem que tá tudo organizadinho Hum Que delícia Então É isso Olha só Que eu acabo de fazer Hum Que delícia Agora nós vamos dormir Né Chico Meio dormir né Então beijo Beijo Gente Acabei de lançar a loja Acabei não né Lancei 10 horas E agora são Uma hora da tarde Não Meio de pouca Porque eu tava arrumando aqui Você viu eu lancei a loja E vim arrumar a casa Porque Eu sabia Peraí Que se eu não fosse fazer alguma coisa Eu ia ficar toda hora atualizando Eu ia ficar muito ansiosa Sabe Pra ver o que as pessoas estavam falando E eu pensei Não Vou arrumar a casa Depois eu vou entrar Aí eu vou conseguir ver tudo O que as pessoas estão achando Aí já dei uma entrada aqui Né No post que eu fiz lá no Instagram E tá bombando O pessoal tá adorando Tá todo mundo seguindo lá A loja no Instagram Tô muito animada Vai aparecer aqui do lado o post Gente Mas vai lá Sabe Veja o post Vou deixar o link Dele aqui na descrição Do vídeo também Porque eu contei Como que surgiu a loja A ideia E tal Tô muito animada Tô aqui ó Com o meu pijama Favorito da vida Ele é muito lindo Cara Devidamente uniformizada Né Uma empreendedora Devidamente uniformizada E é isso Tô muito animada Nem acredito Que eu vou ser a loja Eu ainda tô um pouco Sem acreditar Sabe Tipo aquele momento De meu Deus Sério mesmo Eu tô ansiosa Não sei quem é Que vai ser o primeiro pedido Mas tô bem animada Fica toda hora atualizando Ali o site Eu tinha ficado sem entrar Mas agora que eu entrei Eu tô atualizando toda hora Mas enfim Tô muito empolgada E muito obrigada Todo mundo que assistiu Esse vídeo até final E não me diz Vai dar certo Essa loja já deu certo Eu creio Deve estar na frente Mas que seja feita A vontade dele Acima de tudo Acima da minha Conto muito com a ajuda de vocês Compartilhem com seus amigos Deem pijama de presente Pra vocês E pras suas amigas Tem também pijama de criança Namorados Deem pras namoradas Pijamas O dia dos namorados Tá chegando Então Se as namoradas de vocês Ferem que nem eu Vai amar ganhar pijama O Robertinha Me deu vários pijamas de presente Ao longo do nosso namoro Porque eu sempre amei Muito pijama E é isso Gente Tô muito feliz Obrigada por terem assistido Esse vídeo até aqui Torçam e orem pela loja Em nome de Jesus Já deu certo E é isso Tô sem acreditar ainda Agora eu vou Interagir com o pessoal No stories do Instagram Da loja E no meu pessoal também Mas falando sobre a loja E é isso Gente Obrigada por terem acompanhado Esse vídeo até aqui Torçam por mim E beijão Tchauzinho Antes de acabar esse vídeo Só gostaria de dizer Que Fiz minha primeira venda Fiz a primeira venda São quase 2 horas E eu fiz a primeira venda Muito feliz Agora tchau E aí